Boa noite, Parque Shopping! Boa noite, Parque Shopping! É com imenso prazer que a quadrinha Luar do Sertão 2019 traz um pouquinho do espetáculo para vocês. Quem quer ver o espetáculo completo vai em Rio Largo. Dia 11, esperamos vocês. Vocês vão ver todo o espetáculo da Julina Luar do Sertão 2019. Nossa quadrinha traz um tema. Quem disse e me disse, quem aqui nunca falou algo que aumentou um pouco? Com certeza alguns de vocês falaram sobre. Contaram algo pra alguém e aumentou um pouco. A quadrinha Luar do Sertão vai falar sobre a crença. O aumento que cada um de vocês fazem. Essa creta que vocês trazem com vocês. quadrinha Julina Luar do Sertão. Tudo ok? Tudo pronto? Certo? Vamos lá, quadrinha! 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 Pessoal, eu quero contar com vocês. Cada um de vocês. Cada um de vocês. Porque a quadrinha Luar do Sertão vai trazer um pouco de muitas músicas que vocês conhecem. Então, sem mais delongas, vou trazer pra vocês o espetáculo 2019. com vocês, quem disse e me disse, quadrinha Julina Luar do Sertão! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está vindo? Vocês vão saber se está limpando. E dizem-nos de onde? E eu? Parado. Vamos saber mais, viu? Você está vindo? Você vai ver. Não tem alimentação. Boa! Essa é a minha. É a sua. Não tem alimentação. Olha, olha aqui. Não tem razão. Não tem alimentação. Não tem alimentação. Para de terra! Não tem alimentação. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Sou Lula! Sou Lula. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL